Música Eu sou Jean Caetano, autor-roteirista, natural de Barreiros Pedra Grande, no Rio Grande do Norte. Moro em Campoimbo Paulista, São Paulo. Escrever é um ócio muito trabalhoso. Esta frase é do Goethe, autor de Paulista e do livro Os Sofrimentos do Jovem Verde. O ócio. O ócio é aquilo que te dá prazer, o descanso, o lazer. Muito embora as religiões terem associado o ócio à preguiça, que é um dos sete pecados capitais. Mas o Domênico de Masi fez um grande estudo, onde fala que o ócio é o momento da criatividade. Está no livro O Ócio Criativo. Por que escrever é um ócio trabalhoso? Porque escrever requer pesquisa, estudo. E ao mesmo tempo que te dá prazer, ele também causa exaustão. Porque o escritor, quando ele para de escrever e fala, vou dormir e deita-se, ele não consegue descansar. A mente é criativa o tempo todo. Ela fica criando. Você fica deitado, deitando, dormindo imagens, criação de personagens, tramas, perifécias, aventuras, grandes realizações. É por isso que escrever é um ócio muito trabalhoso. É um ócio porque te dá muito prazer. E é trabalhoso porque você tem que estudar para criar. Para dar mais expansão à sua criatividade. Lembre-se, o bom escritor é aquele que pesquisa e que estuda muito. Escrever é um ócio muito trabalhoso e muito, mas muito prazeroso.